A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a suspensão da habilitação do piloto acusado de integrar uma organização que desviava recursos da saúde. Os ministros mantiveram as medidas cautelares de suspensão da habilitação para pilotar e de proibição de viajar sem autorização judicial a um piloto comercial que utilizava a profissão para transportar grande quantidade de dinheiro desviado da área da saúde. Ele foi acusado de fazer parte do núcleo de uma organização criminosa investigada por desvio de dinheiro mediante contratos com o poder público em São Paulo, inclusive durante a pandemia de covid-19. Após o Tribunal de Justiça paulista denegar o habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar as medidas cautelares, a defesa do piloto recorreu ao STJ e o colegiado da sexta turma, de forma unânime, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. O relator, desembargador convocado Olindo Menezes, observou que a alegada desproporcionalidade das medidas cautelares diante da suposta condenação no regime aberto não pode ser aferida antes da eventual fixação de pena pela sentença. O relator também entendeu que não houve manifesta ilegalidade na imposição das medidas. Além disso, destacou que a jurisprudência do STJ considera cabível o afastamento do exercício profissional quando a profissão é usada para crimes.